Leve ao fogo meia xícara de chá de adoçante culinário ou frutose e deixe derreter. Mexa de vez em quando para evitar que grude nas laterais. Caso necessário, acrescente algumas gotas de água para evitar que queime. Depois de derretido, despeje o caramelo ainda quente na forma. Bata no liquidificador uma lata de leite condensado diet, três ovos inteiros mais uma gema e 350 ml de leite desnatado. Despeje o pudim na forma com o caramelo já frio. Leve o pudim ao forno pré-aquecido por aproximadamente 40 minutos ou até que se espete um palito e ele saia limpo. Depois do pudim frio e desenformado, cubra com um pouco mais de calda. Leve à geladeira até a hora de servir. Eu espero que você tenha gostado. Te vejo numa próxima oportunidade. Tchau!